Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Segura que é mais um hein, DJ Lincoln Gustavo Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, quem tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca O outro bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem anda de meiota Cê tá na minha piroca Quem anda de meiota Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Segura que é mais um hein, DJ Lincoln Gustavo Ave Maria Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca O outro bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Vai, vai, vai Quem anda de meiota, cê tá na minha piroca Obrigado.